Veja agora os momentos mais chibatas da 17ª rodada do Brasileirão. Hum, mais uma rodada chibata. Não tem nem como ter esperança com um time mazelento desse. Esse foi um caso de Pereira Vírus a favor do Urubu. Tá vendo, João. A doença rodou tanto que voltou pra casa. Marinho corre desembestado e toca pra quem? Quase gol. Ei, Vitinho mazelento. Zagueirada do Vozão também dá uma bizonhada. E quase que o Corinthians aproveita. O Juventude teve uma ruma de chance contra o Goiás. Mas o pé tava mais torto que o oi de Severo. Até pênalti perdeu. Ei, Laiá. E essa de Cano. Você tem imagens da bola do Cano aí, ô comandante Abilton. E tem mais infectado? Tem sim, senhor. Léo tirou um cochilo de jegue e quase entregou o munguzá pra Cano que não tava num dia calibrado. Agora esse lance de Caio Paulista foi bizarro, João. O lateral esquerdo do Fluminense preparou a pedalada. Mas rabiou errado. Passou vergonha no Pix. Ninguém avisou pra Júnior Alonso que o gol dele é do outro lado. Olha essa bizonhada, Chico. E o goleiro ficou. Eu pego, não pego. Eu pego, não pego. Eu pego, não pego. Melhor não. Esse com certeza não foi um lance e um x-bet. Tu é doido, João. Um x-bet é só bola dentro. Aposta agora nos jogos da Série A e mais uma ruma de campeonato. Um x-bet tem as melhores cotações e paga rápido demais. Link na descrição. E quando o caba tá inspirado pra fazer besteira, acontece o quê? Só besteira. Eita que esse peidinho tá danado hoje, vazando pra todo lado. E aparece mais um infectado. Tem jeito não. E o prejuízo foi grande porque esse gol deu a vitória pro leão em cima do dragão. E já deixou de ser lanterna. E o dragão só descendo a ladeira do Pelô. E esse outro que não tem freio ABS, dá nisso. Sorte dele é que não foi gol. E vamos continuar na luta em busca de um futebol bonito. Porque esse tá mais feio que rascunho do mapa do inferno. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 16ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí.